Oi! Estão preparados para mais uma aulinha com a tia hoje? Que bom! Então vamos logo iniciar a oração para você descobrir qual é a aula de hoje, tá certo? Vamos lá? Levanta uma mãozinha, levanta a outra, junta as mãozinhas e fecha os olhinhos. Papai do céu, obrigada por mais um dia e abençoe todas as famílias. Amém! Agora a tia vai te contar sobre o que é a nossa aulinha de hoje. Eu acho que até você já percebeu, mas eu vou te contar mesmo assim. Olha só, nossa aulinha hoje é sobre os animais selvagens. Isso mesmo! Você lembra que a titia já deu uma aula para você falando sobre os animais domésticos? Lembra? Aqueles animaizinhos que você pode criar em casa e que também tem lá no sítio do seu labato? Lembra? Então vamos relembrar alguns com a tia? Vamos lá! Os animais domésticos podem ser o gatinho, o cachorro, o cavalo, a galinha e muitos outros animais. Esses são os animais que podem morar com a gente na nossa casa e também em sítios. Os animais selvagens são um pouquinho diferentes, porque esses animais moram nas florestas. Eles não vivem nas nossas casas. Nas florestas eles vivem um juntinho com os outros e não podemos levar eles para casa. E a tia vai te apresentar alguns animais que eu trouxe aqui para ver se você consegue identificar o que é, tá certo? Então vamos lá! Presta atenção! Olha só, a titia trouxe esse daqui, ó! Esse daqui é o leão. A titia está com um cinto de pelúcia e pode até abraçar, mas o leão de verdade a gente não pode se aproximar muito, porque ele não tem costume de viver com as pessoas. Ele gosta de viver com os animais na floresta, afaixado das pessoas, tá bom? Vamos lá conhecer mais? Olha só! Sabe que animal é esse? Isso! Esse é o jacaré. O jacaré gosta muito também de ficar na água. E a titia também tem esse, olha que lindo! Esse daqui é o tigre, olha só! Vamos ver outros animais. E esse daqui, você tem um desse em casa? Ele é bem fofinho de abraçá-lo. Esse daqui é o urso, o urso de verdade, é um animal bem grande, isso mesmo, e bem pesado. Deixa a tia mostrar outros. Olha só esse daqui! Tem várias listinhas, brancas e pretas, ó! Sabe que animal é esse? A zebra, muito bem! E ali, ó! Tem um animal que tem um pescoço gigante, olha o tamanho do pescoço dele! E gosta de ficar lá perto das árvores. Você sabe que animalzinho é esse? Isso mesmo! Essa é a zebra, tia! A zebra é essa aqui! Essa aqui é a girafa! E a titia também trouxe uma música que fala de outros animais selvagens que não estão aqui. E através da música, você vai tentar descobrir com a tia quais são esses animais, tá certo? Então tem que prestar atenção e falar para a tia qual animal é. Então vamos lá escutar! Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Que tal darmos um passeio com a turma do cristalzinho e descobrimos o nome de alguns animais que Deus criou para viver na floresta? Então vamos lá, pois o passeio já vai começar! Qual é o seu nome no meio da floresta? Com seu rugido forte, é o rei da selva. O seu nome é... Isso mesmo! É o leão! Qual é o seu nome no meio da floresta? Tem um pescoço longo e é muito elegante. O seu nome é... Isso mesmo! É a girafa! Qual é o seu nome no meio da floresta? Tem uma tromba enorme. O seu nome é... Isso mesmo! É o elefante! Qual é o seu nome no meio da floresta? Tem uma tromba enorme. O seu nome é... Isso mesmo! É o seu nome no meio da floresta? Tem uma tromba enorme. O seu nome é... Qual é o seu nome no meio da floresta? Tem uma tromba enorme. O seu nome é... O seu nome no meio da floresta? Tem uma tromba enorme. O seu nome no meio da floresta? Tem uma tromba enorme. O seu nome é... Isso mesmo! É o seu nome no meio da floresta? Tem uma tromba enorme. O seu nome é... Isso mesmo! É o seu nome no meio da floresta? Tem uma tromba enorme. O seu nome no meio da floresta? Tem uma tromba enorme. O seu nome é... E todos me admiram. O seu nome é... Isso mesmo! É o Tucano! Muito bem, amiguinhos! Vocês acertaram todos! Olha só que música legal! Você gostou? Então, isso mesmo! Os animais selvagens são aqueles que vivem lá na floresta e são muito bonitos, não é? Olha só que lindo! Muito bonitinho! Mas quando a gente vê, a gente não pode se aproximar porque eles não nos conhecem e pode ficar assustado, tá bom? Olha só o que a tia vai te mostrar aqui. Presta atenção aqui na paredezinha. Você está vendo a sombra da minha mão? Tá vendo? Os animais também têm sombras. Isso mesmo! Todos os animais, assim como as pessoas, têm sombras, assim olha, igual a mãozinha da tia. E a tia vai fazer uma brincadeira com você, usando algumas sombras de alguns animais para ver se você consegue identificar quais são, tá bom? Eu vou te mostrar a sombra e você vai me dizer que animal é. Depois a tia vai dizer se você acertou ou não, tá bom? Então, pede a ajuda da mamãe, que a mamãe conhece vários animais e fala com a tia, tá bom? Vamos começar? Olha só, o primeiro animalzinho é esse, preste atenção nele. Ele tem uma tromba bem grande. Sabe que animal é? Pergunta para a mamãe. Isso mesmo! Esse daqui é o elefante, olha! Muito bem! Vamos ver outro animal. Olha só, esse animal está aqui perto da tia. É aquele que tem um pescoço bem gigante e come lá em cima nas árvores. Sabe qual é? Isso mesmo! É a girafa! Muito bem! Vamos ver outro animal. Olha esse! Também está por aqui perto da tia. Olha como ele é. Ele tem uma juba e ele faz assim, uau! Sabe que animal é? Preste atenção! Diz para a tia. Muito bem! Esse é o leão. Deixa a tia mostrar para você a foto. Olha ele aqui. Só falta mais um animalzinho. Vamos lá descobrir qual é? Esse daqui parece com um macaquinho, só que ele é bem maior. E eu quero ver se sua mamãe sabe. Pergunta para ela, tá bom? Presta atenção! Que animal é esse, tia? Isso mesmo! A mamãe acertou! Esse aqui é o gorila. Deixa a tia mostrar a foto. Olha só como ele é grande e bem forte. Ele parece com um macaquinho, não é? Só que ele é bem maior. E você conseguiu adivinhar quais eram todos os animais através da sombra. E a tia também vai perguntar para você, para ver se você já aprendeu o nome de todos os animais que a tia tem aqui próximo a mim, tá bom? Vamos lá! Que animal é esse? Diz, Patinha, que animal é esse? Olha a juba dele. Consegue identificar? Muito bem! Esse é o leão. E esse daqui? A gente canta um monte de musiquinha desse animal aqui. Que animal é? O jacaré. Muito bem! E esse? Esse daqui é muito amigo do leão. Os dois adoram correr juntos lá na floresta, brincando para um lado e para o outro. Você sabe que animal é? Muito bem! É o tigre. Muito bem! Vamos lá descobrir outro animal. Esse aqui com certeza vocês sabem o que é. O animal bem fofinho. Que animal é? O urso. Muito bem! Vamos lá ver esse outro animal aqui. Cheio de listrinhas, de listras brancas e listras pretas. Que animal é? É a zebra. Muito bem! E falta um animal. Aquele que tem um pescoço bem grande. Que animal é esse? É a girafa. Muito bem! Você aprendeu direitinho. E a Titia também quer te dizer que no nosso livro tem uma atividade bem legal falando dos animais selvagens. Então vamos lá ver. Olha aqui. A Titia está com o livro aqui. Lá na página 161. Tem vários animais. Tem animais aqui ó. Várias imagens de animais selvagens. E dentre eles tem um animal que não é selvagem. Que a gente pode criar em casa. Então você vai identificar qual é o animal. Que é um animal doméstico, não é selvagem. E você vai circular. Olha só. Ele está bem aqui. Pega a ajudar a mamãe e circula, tá bom? E depois você tira a foto da atividade e manda para a tia. Se você tiver aí em casa também algum ursinho de pelúcia. Que pode ser um urso, pode ser um leão ou qualquer outro que seja um animal selvagem. E você pergunta para a mamãe. Tira uma foto com ele e manda para a Titia também, tá certo? E para finalizar, a Titia tem uma música que fala da floresta e de alguns animais também. E vamos finalizar com essa música, tá bom? Então, um beijão adiantado e vamos ouvir a música. Presta atenção. Vem a ver como é verde na floresta. Tantas árvores que a gente não consegue nem contar. Vem brincar que hoje é festa na floresta. E os bichinhos vão se agitar. Olho pra cima. Olho pra cima. Liga-lhe galho. Fular bem alto. É o macaco. O que será esse? Todo prendudo. É tão burroso. Esse é o urso. Vem a ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brindar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra baixo, você nem nota Faça ligeiro, essa cobra Esse é famoso, e granulou Foi nessa raça, é um leão Vem a ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brindar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra cima, de galengalho Pula bem alto, é um macaco O que será esse? Tudo prendido É maravilhoso Esse é o urso Vem a ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brindar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra baixo, você nem nota Faça ligeiro, essa cobra Esse é famoso, e granulou Foi nessa raça, é um leão E assim a gente vai finalizar a nossa aulinha Tá bom? Tchau para vocês Tchau 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 Tchau